Olá, começa agora mais uma transmissão de Tutameia ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o momento tão dramático e ao mesmo tempo tão empolgante que vivemos hoje no Brasil. Tutameia começa uma entrevista que trazemos hoje, ninguém menos do que João Pedro Stedley, dirigente do MST, Movimento dos Trabalhadores do Rodais Sem Terra, que vai nos falar sobre conjuntura, Brasil, futebol, Barcelona, Juventus, Gremistas. Antes, porém, a Helena vai falar um pouco mais dele, antes, porém, eu queria te convidar para participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas também divulgando essa entrevista para que chegue mais longe. Então, compartilhe nas suas redes de amigos, divulgue nas redes sociais e saiba que todo esse material fique disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com, barra C, barra Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. E o trabalho todo fica ancorado no nosso site, tutameia, tutameia.jor.br. Eleonora. João Pedro, muito obrigada por você estar vindo nos nossos estúdios caseiros aqui do Tutameia. João Pedro Stedley, que é economista, mas é uma das principais lideranças políticas do Brasil, um dos coordenadores do MST e gaúcho, de longa luta. E eu queria começar perguntando, João Pedro, hoje, agora, o Jair Bolsonaro está com o Trump. E a gente está vendo um entreguismo, uma subserviência, acho que jamais vista na história brasileira do Brasil em relação aos Estados Unidos. Como é que você está vendo esse momento? Você concorda que é uma coisa... Nunca vista essa subserviência demonstrada pelo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos? e que riscos isso traz para o Brasil? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que está todo mundo estarrecido com o comportamento desse rapaz, que não tem nenhuma condição de atuar como presidente de uma nação e, muito menos, de líder de 210 milhões de brasileiros. Ou seja, nós nunca tínhamos visto, nem na época da ditadura militar, uma subordinação descarada aos interesses do capital norte-americano, porque nem é o Trump. Ou seja, por trás de todas essas manobras está os interesses das grandes empresas americanas que querem continuar a se lucupletar com as nossas riquezas naturais. Seja se apropriando do pré-sal, como já vem fazendo desde que subiu o Temer, seja se apropriando dos minérios de ferro, de ouro, do urânio. Mais recentemente, se apropriando da Embraer, que agora foi lá, igual cachorrinho, lamber as botas do patrão e entregar de mão beijada a exploração da base de Alcântara, que nem o Fernando Henrique teve coragem. Mas eu espero que ainda sobre a base de Alcântara, já reagindo, como é um acordo internacional, precisa passar pelo Congresso. Então, eu espero que, pelo menos no Senado, os nossos senadores bearem essa entrega estúpida, burra, porque todos sabem que a base de Alcântara está localizada no melhor local para lançamento de foguetes. E nós vimos todo um programa que, há cinco, seis anos atrás, foi sabotado. E, segundo os meus amigos da aeronáutica, até hoje ninguém sabe quem provocou aquela sabotagem, mas os únicos que teriam capacidade de provocar aquele acidente, entre aspas, certamente, é os interesses dos americanos, que agora se revela. E uma base como a de Alcântara, ela é tão importante para a geopolítica e para os custos, que até hoje a França mantém uma colônia na América do Sul, que nós fizemos de conta que não vimos, na guiana francesa, cujo único motivo de eles manterem uma colônia é para manter a sua base de lançamento de satélites, que está lá na guiana francesa. Então, a visita de ontem do presidente Bolsonaro aos escritórios da CIA, não há registros de nenhum presidente estrangeiro anterior. E foi acompanhado pelo Sérgio Moro, o que me parece que foi lá prestar contas do que ele já foi. E depois o Sérgio Moro deu mais uma demonstração. Enquanto o Bolsonaro ia para a Câmara de Comércio, o Moro foi nos escritórios do FBI. Então, parece que ele estava em casa mesmo. É, o Requião até de brincou que quando o Moro chegou na CIA, o Wi-Fi ligou. E foi recebido exatamente por uma diretora da CIA, que também foi causa de polêmica nos Estados Unidos, por ser defensora da tortura com prisioneiros. Esses detalhes eu nem acompanhei porque me deu tanto nojo. Quando você vê um representante do nosso país se ajoelhar dessa maneira, mesmo ontem eu acompanhei o discurso que ele deu na Câmara de Comércio, sinceramente, isso ofende a inteligência dos brasileiros. Aquilo era a postura de um presidente, muito menos de um estadista. Poderia ter uma postura, o próprio Guedes, se dirigindo aos empresários em inglês, fazendo brincadeirinha em inglês, santa paciência, né? Ó, pratico, Paulo Guedes, Guimarães Rosa, meu! Não, esse colonialismo estúpido, burro. Mas esse é o alinhamento com os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, desenvolvimento tecnológico, enfim, parceiro comercial, grande parceiro comercial de muitos países. Isso não pode ser bom para a economia brasileira? Não pode trazer benefícios para o país? Ou pelo menos isso é o que argumento? De jeito nenhum. Eu acho que esse alinhamento do Bolsonaro com o Trump é apenas um alinhamento ideológico, de uma direita burra brasileira, né? Porque o próprio Trump derrotou a Hillary. A Hillary era representante do capital financeiro e das grandes corporações internacionais. O Trump era representante daquele capital mais nacionalista, que quer recuperar o emprego para os americanos. E com esse discurso ele conseguiu derrotar a Hillary, né? Enfrentando o capital financeiro e, inclusive, a grande imprensa americana. Ainda que em número de votos, como foi lembrado até ontem, a Hillary fez mais votos que o Trump na população americana. Mas naquele joguinho de delegados deles, o Trump acabou se elegendo. Então, é uma jogada burra da burguesia brasileira. Espero que... Parece que não tem mais inteligência na Fiesp. Ele se dê em conta. Porque a jogada do Trump é apenas proteger os interesses das empresas americanas instaladas no território americano. E, portanto, eles são concorrentes das empresas brasileiras. Caberia às empresas do Brasil se aliarem com a China, com a Europa, com a Turquia, com o Irã. Ou seja, com economias periféricas, para nós, então, disputar um mercado que não é controlado pelos americanos. Porque o que é controlado pelos americanos, eles não vão deixar nunca nós entrarmos, inclusive, fazendo um controle tecnológico. Então, o futuro das empresas brasileiras, ainda que numa perspectiva capitalista, do ponto de vista geopolítico, eles têm que se aliar com outros parceiros para disputar outros mercados. Aliás, ontem, sexta-feira, aliás, os europeus nos deram um exemplo quando o governo direitista da Itália fez um acordo com a China para que a Itália participe da Rota da Seda. E, então, a Rota da Seda, que vai começar lá em Xangai, vai terminar de novo, como na época de Marco Polo, nos portos de Trieste e de Gênova. Então, isso é a inteligência da burguesia italiana. Para eles, interessa mais agora fazer acordos comerciais e tecnológicos com os chineses, com a periferia, onde eles podem disputar mercado e fazer acordos econômicos, do que simplesmente ficar lambando a bota dos americanos, que nunca vão dar bola. Então, do ponto de vista dos interesses das empresas brasileiras, eu acho que é uma furada essa subserviência do governo. E faz sentido porque, no fundo, o núcleo da economia brasileira representado pelo Guedes é apenas um núcleo banqueiro, já que ele era proprietário do Banco Bactual. Então, a lógica do Guedes é a lógica do capital financeiro, que é justamente a não lógica do Trump. Então, na verdade, o Guedes está nessa função, não é para desenvolver a economia brasileira, não é para desenvolver a indústria nacional. O Guedes representa aquele pensamento mais oportunista do capital financeiro especulativo. E ele tem repetido, até nisso ele é honesto, tem repetido que o objetivo dele é poupar um trilhão do que hoje é a Previdência Pública e jogar isso para a Previdência Privada, na chamada capitalização. Eles têm vergonha de chamar Previdência Privada, então eles chamam... A privatização da Previdência. Então, com isso, ele está acenando para os banqueiros brasileiros. Tem uma poupança de um trilhão dos trabalhadores que ganham um pouquinho mais, que vão querer ter um complemento na sua aposentadoria, e que eu ofereço para vocês, banqueiros do Brasil. Esse é o único projeto dele. entregar um trilhão, o que, cá entre nós, é um negócio da China, né? Porque um trilhão você não encontra todo dia na esquina. Um trilhão, por sinal, que também vai ser entregue em benefícios fiscais às refinarias, às petroleiras que vêm para o Fressal, né? Como foi uma das primeiras medidas. Ah, sim. Todas as multinacionais estão sendo completando, né? Nessas isenções fiscais. Hoje estava lendo no valor que o próprio governo de São Paulo, né? O Dória. Sim, deu para... Para manter as montadoras, vai dar 25% de desconto nos impostos. Isso vai representar bilhões. E isso eles não dizem, né? Quando você isenta de impostos empresários, o consumidor paga igual. Porque o preço do automóvel não vai baixar. Esses impostos se transformam em mais-valia para os empresários. Agora, o que eles esquecem de dizer? Que isso vai faltar para a educação, vai faltar para a saúde, ou seja, para aqueles serviços públicos que o Estado de São Paulo tem a obrigação de garantir para a população de São Paulo. Você já falou das contradições, digamos, que o Guedes representa o capital financeiro, não vai fazer nada para a indústria. E mesmo na agricultura estão surgindo muitas divergências na própria base que é para o Bolsonaro. Ontem mesmo, o governo anunciou nos Estados Unidos o fim dos impostos para a importação do trigo, que vai beneficiar os Estados Unidos para a entrada do produto aqui. Como é que você vê o setor do agronegócio, que tanto apoiou o Bolsonaro, levando essas, enfim, tendo que encarar essas medidas, você acha que aí pode ter uma dissidência entre os bolsonaristas? Sem dúvida nenhuma. Já está aparecendo claramente o agronegócio, que é uma das pilares da sustentação desse governo, embora representa muito pouco em termos de voto, mas eles têm muita força porque o agronegócio tem essa característica deles. Eles criam uma hegemonia conservadora naquelas cidades do interior, sobretudo no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, isso acaba resultando em deputados, em senadores, em governadores. Agora, o agronegócio como um modelo de economia nacional já está falido. Por quê? Não é propaganda ideológica nossa porque defendemos a reforma agrária. É porque é uma burrice você utilizar um território tão amplo como o brasileiro, que tem ao redor de 300 milhões de hectares agricultáveis. E hoje, nós dedicamos essas áreas todas apenas para soja e milho, que fazem uma dobradinha, pecuária, cana-de-açúcar e algodão marginalmente. Então, nenhuma economia do mundo pode se sustentar baseada apenas em dois, três produtos agrícolas para exportação. E, no caso desses produtos, casualmente, nós competimos com os Estados Unidos. Então, você ficar se aliando com os Estados Unidos e comprar uma briga com a China, que seria o nosso parceiro natural, é uma burrice. Então, essas contradições da geopolítica internacional, eu acho que vão aflorar mais rápido do que nós imaginávamos. Mas a nossa crítica é anterior ao governo Bolsonaro, porque, para um projeto de verdadeiro desenvolvimento nacional, nós deveríamos utilizar esses 300 milhões de hectares de uma forma mais racional. Primeiro, produzindo alimentos saudáveis para toda a população. Então, nós temos que estimular a pluricultura e não a monocultura baseada nesses quatro produtos que eu citei. Você imagina, e eu sempre gosto de exemplificar nas palestras. Nós temos hoje, no Brasil, a título de ilustração da macroeconomia, 240 milhões de hectares, olha, 240 milhões de hectares agricultáveis. Não há país do mundo, nem a China, tem uma quantidade tão grande. A China deve ter 96 milhões de hectares agricultáveis. Estados Unidos deve chegar a 200. Nós temos 240 milhões de hectares dedicados à pecuária. Extensiva. Nesses 240 milhões de hectares, são criados aproximadamente 220 milhões de cabeças de boi. que, por ser extensiva e especulativa, aqui no Brasil eles matam o boi cada três, quatro anos. Então, notem, para que o boi seja transformado em bem, ele leva quatro anos. Quando, se você aplicasse em agricultura, você, a cada seis meses, tem mercadoria, tem bens, tem proteína, tem o que você quiser. Bom, ah, mas a pecuária é importante para as exportações. Muito bem. Todas as exportações de carne bovina do Brasil representam, na balança comercial, 5 bilhões de dólares. Uma merreca. Ou uma tuta meia. Como diria Guimarães Rosa, que é sinônimo, você estava me explicando, que... Quase nada. Tuta meia, no gauchê, seria uma merreca. Isso. Bom, a Embraer sozinha, não ser 100 hectares lá de São José dos Campos, com 12 mil operários, e alta tecnologia, ela exporta por ano 6 bilhões de dólares. Então, a Embraer é mais importante para a economia brasileira do que a pecuária extensiva. Então, qualquer projeto de desenvolvimento nacional tem que pensar diferente. Da mesma forma, a cana. Para que? as melhores terras de São Paulo. A 100 quilômetros de São Paulo. Se você de Campinas até Araçatuba, para quem mora em São Paulo, iam fazer esse trajeto porque o meu filho estudou medicina em São José do Rio Preto. Então, quando ia visitá-lo, você de Campinas a São José do Rio Preto, só vê cana. Não vê uma casa. Não vê um passarinho. Não vê nada. Só cana, cana, cana. Ora, isso é um absurdo. Para que tanta cana? Para exportar etanol para os Estados Unidos. A preço de merreca de novo. Então, se nós utilizássemos essa área agrícola, que mais ou menos aqui em São Paulo são em torno de 8 a 10 milhões de hectares, para produzir outros bens agrícolas para a população brasileira, nós teríamos uma economia muito mais pungente. O caso, por exemplo, de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi colonizada por migrantes italianos que vieram, no início, substituir a mão escrava e depois, na forma de colonato, como nos explicou o sociólogo José de Souza Martins, eles foram comprando parcelas e haviam criado em torno de Ribeirão Preto toda uma economia de agricultura familiar que produzia dezenas de tipos de produtos diferentes e que foi o que transformou uma pequena cidade colonial no que é o Ribeirão Preto hoje. Bom, de 15 anos para cá, toda essa população foi tirada do meio rural e hoje só tem cana em Ribeirão Preto. E aí eles dizem, é a Califórnia, a Brasília, é a Califórnia, é a Santa Paciência. Eu quero trazer a reflexão dos nossos ouvintes e acompanhantes. Hoje, na cidade de Ribeirão Preto, a população carcerária é de 2.700 presos, homens, e a população que vive no meio rural de Ribeirão Preto é 2.400 pessoas. Entendeu? Isso é modelo de sociedade que a população carcerária é maior do que a população que se dedica à agricultura? É claro que não. Ou seja, isso aí gera contradições que depois não adianta ficar pregando que as armas é que vão solucionar algum problema como pensa o Coiso na sua ignorância senil. Sem falar num aspecto ambiental também, porque essas monoculturas, e o governo Bolsonaro tem sido ágil em liberar cada vez mais veneno, tem um impacto ambiental enorme, consumo de água também imenso, tem esse aspecto também muito preocupante. Sem dúvida nenhuma. Lá na região de Ribeirão, já que estamos falando disso, já lá é onde o aquífero Guarani, que são as águas potáveis que estão no subsolo, eles chegam mais à flor da terra. É a parte que o aquífero está mais próximo da superfície. Lá no Rio Grande do Sul ele já está a mil metros, então ele fica, o piscinão fica bem longe. Bom, aqui na região de Ribeirão Preto, vários procuradores de meio ambiente já fizeram pesquisas e denunciaram. Todo o aquífero de Guarani dessa região já está contaminado pelo glifosato usado na cana de açúcar. Porque, óbvio, vai baixando, então a água do subsolo já está contaminada, a água da chuva já está combinada, porque eles aplicam herbicida como secante, aí o herbicida sobe para as nuvens e depois volta como chuva. Dá para se pensar, então, tem que ter um novo modelo de agricultura. Sem dúvida nenhuma, que é a nossa proposta que estamos discutindo não só no MST, nos demais movimentos da Via Campesina, na Contag, o Brasil precisa ter um modelo agrícola que tivesse fundado não mais no lucro e na produção de mercadorias de commodities para o exterior, mas tem que reorganizar o nosso território baseado em outros paradigmas, como se diz, em outros princípios. Primeiro, a função social primeira da agricultura é produzir alimentos saudáveis para a sua população. Você consegue imaginar que nós importamos pipoca? Atenção, você que está acompanhando em casa, quando você for no cinema e vai lá comprar pipoca, aquela pipoca vem dos Estados Unidos, você acha que tem alguma racionalidade de você comer pipoca de Missouri, quando aqui na tua esquina você poderia ter pipoca? Feijão preto nós estamos importando do México, alpiste para os passarinhos nós estamos importando do Chile, enfim, a nossa pauta de importação de alimentos também é muito grande, assim como nós somos grandes exportadores de soja e de milho, nós importamos muitos itens que poderiam ser produzidos aqui, nós importamos leite em pó que agora o coiso tirou o imposto e levou quase a quebradeira de milhares de pequenos produtores de leite. Então, nós deveríamos primeiro que a agricultura produzisse alimentos saudáveis, sem venenos, para toda a nossa população. E aí, a nossa população hoje, ela vem sendo exprimida por uma culinária do mercado que está levando inclusive a muitas doenças, porque o pobre está comendo só porcaria. Se você for lá no supermercadinho das periferias, só tem massa, macarrão, azeite de soja com transgênico, as bolachas que é uma porcaria e os refrigerantes. Por isso que a população na periferia é toda obesa, afetando a sua saúde. Mas, poucas pessoas sabem, por exemplo, 60% da população brasileira não come queijo, não come iogurte, ou seja, não tem uma alimentação saudável. Na época do governo Lula, quando foi criado o programa de compra de alimentos da agricultura familiar, chamado PAA, em que o governo garantia para o agricultor você pode plantar o que você quiser e a Conab compra. Esse foi o melhor programa que o Lula fez e comprava mesmo. Então, o sujeito, a Conab dizia, o que você tem para produzir? Eu tenho abobrinha, eu tenho abóbora, eu tenho milho verde, eu tenho alface. Tudo isso você vai entregar em tal hospital. Ele emitiu uma nota do produtor, o hospital assinava que tinha recebido e ele ia no banco e recebia aquilo imediatamente. Então, era um crédito ao inverso, era um pagamento à vista que o governo garantia e o sujeito tinha essa garantia, não, eu posso produzir. E sabe quantos produtos a Conab, produtos alimentícios, a Conab chegou a comprar 272 tipos diferentes? porque essa é a culinária brasileira, não é? É justificada. Entendeu? O nosso território, pelos distintos biomas que nós temos, desde o frio lá do sul até o semiárido no nordeste, isso, por outro lado, gera uma biodiversidade alimentista fantástica, que você pode se alimentar de maneira saudável com dezenas de tipos de produtos diferentes. que o agricultor familiar tem condições de produzir. Então, esse é o modelo que nós defendemos, é uma política pública do governo que estimule o agricultor familiar a produzir alimentos saudáveis com garantia do Estado. O segundo paradigma, já que estamos falando desse tema, é que a agricultura tem que garantir trabalho, tem que garantir a fixação da população no meio rural. Senão, as nossas metrópoles vão ficar uma loucura. Então, as pessoas podem ter uma vida boa, feliz, com o futuro, com a educação para os seus filhos, morando no interior, não precisa vir para a capital. Mas como é que tu fixa a população no interior? É se você garantir renda através da agricultura que produz alimentos, e garantir emprego para eles. Então, qual é o emprego que a cana-de-açúcar dá? Nenhum. Na última safra, para que os nossos acompanhantes tenham uma ideia, a Volvo lançou um caminhão que vai lá carregar a cana-de-açúcar nos canabiais sem motorista. O dono da usina dirige o caminhão como se fosse videogame do seu escritório, caminhão de 60 toneladas. Por quê? Porque o capital não tem compromisso nenhum com o emprego. Ele quer lucro máximo. Então, se o lucro máximo é tirar o motorista, eles tiram o motorista mesmo, tiram o tratorista, e assim sucessivamente. Terceiro paradigma da agricultura é proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente não é conversa de borboleteiro, como se dizia antigamente. Bom, é proteger a água que você toma. que tal se a tua água começa a chegar na torneira com um monte de glifosato? Aliás, foi uma das reivindicações que nós fizemos ainda no tempo da Dilma que o governo deveria comprar uma maquininha que custa 500 mil reais e entregar para as prefeituras medir o nível de glifosato que há na água do abastecimento público. Porque, como é muito sofisticado e a água é captada em açudes, o poço artesiano, ou assim por diante, as prefeituras apenas botam cloro e acham que com isso já a água é potável. Porém, elas não têm laboratório suficiente para medir os índices do glifosato, do agrotóxico que está na água. E isso é gravíssimo. Então, a gente está tomando água envenenada. A gente está tomando água envenenada sem saber ter um gostinho de cloro e tu já fica satisfeito achando que está tudo bem. Tá bom, o cloro ajuda a prevenir as cáries, que já é uma grande revolução. Mas ele não, se você não fizer o teste do glifosato, você pode estar alimentando um câncerzinho lá no teu fígado, no teu estômago, no teu pâncreas, que algum dia vai aparecer e você vai dizer ah, foi Deus que quis. Não, foi a Bayer e a Basf que botaram esse veneno no teu organismo. Então, o meio ambiente é um negócio fundamental, não é só ter árvores para proteger a biodiversidade, é a água, é o clima que vem aumentando muito. As pessoas não se dão conta? Se essa ameaça que os cientistas estão dizendo que pode aumentar em três graus a temperatura média do planeta Terra, várias cidades litorianas brasileiras vão ser inundadas e vai inviabilizar essas cidades, como em alguns lugares a gente já vê na televisão o mar avançando. Bom, isso vai aumentar com muito mais velocidade. Então, a agricultura tem que cumprir esses três novos paradigmas. Produzir alimento saudável, garantir a fixação da população no meio rural e garantir uma estabilidade, vamos dizer assim, um equilíbrio do meio ambiente e da biodiversidade. E nós, como MST, incluiríamos mais duas, que é difundir a agroindústria no meio rural. Você não precisa ter um laticínio com 10 milhões de litros. Você pode ter um laticínio em escala de 10 mil litros por dia, como nós temos em diversos assentamentos, temos aqui no interior em Andradina, temos em Itapeva, temos lá no norte do Paraná, em Arapongas, onde com 10 mil litros a população é dona do laticínio, faz queijo, faz iogurte, pasteuriza o leite, enfim, agrega valor àquela matéria-prima. Então, nós devemos difundir por todo o Brasil milhares de pequenas agroindústrias, inclusive para o etanol, que era uma das bandeiras do nosso querido Vidal, que já é falecido, que ele defendia um programa de etanol baseado em pequenas cooperativas. Batista Vidal. Que não precisa o etanol fazer essas viagens que ele faz agora. Sai de Ribeirão, vai para Paulínia, volta para Ribeirão, para quê? Então, cada cidadezinha teria sua cooperativa e a cooperativa bota lá no poço de gasolina, entendeu? Mas isso é uma outra concepção de agricultura. E, por último, já que entramos nesse tema, a nossa concepção de levar a educação no campo. A turma diz assim, o jovem não quer mais ficar no campo. É verdade, mas vamos lá perguntar para o jovem por que que aos 17 anos ele vem para a cidade? Porque ele quer estudar. Então, a maneira de você fixar o jovem no campo e manter que ele continue morando na família, é que ele tem a renda, aí ele vai ter na cooperativa na agroindústria, não precisa ele pegar na enxada, ele vira lá trabalhador da agroindústria com empregos mais rentáveis e tu leva à educação. O jovem não precisa vir para a capital para estudar a faculdade. É a faculdade que tem que ir lá onde ele está. E isto resolve com um programa que nós desenvolvemos que se chama PRONERA, que é Ensino Superior na forma da alternância, que é completamente diferente que essa lucurinha do atual ministro idiota da educação que quer aplicar Ensino à Distância. Ensino à Distância e ninguém aprende. Você confiaria a tua saúde de um médico que aprendeu pela internet a um administrador que aprendeu pela internet. Óbvio que isso não funciona. Isso é só para ganhar dinheiro. Mas o regime de alternância qual é? O jovem sai do campo, vem para a faculdade, fica alojado num espaço coletivo, estuda dois meses. Intensivo, de manhã à tarde e de noite. Aí dois meses ele volta lá para a comunidade do interior e já procura aplicar os conhecimentos da área dele com a comunidade onde ele mora. De maneiras que quando ele se forma automaticamente ele já está morando no interior e ele vai ser contratado por alguém para aplicar os seus conhecimentos científicos na transformação daquela realidade que ele vive. Que é para isso que é a universidade. Senão vira um diletantismo que não resolve nada. Só porque eu me formei na faculdade. Se você não aplica os seus conhecimentos para transformar a realidade que você vive a faculdade não serve para nada. E onde é que entra a reforma agrária nesse desenho? Isso é a reforma agrária. Entendeu? É uma nova concepção do modelo agrícola. Claro, a reforma agrária no senso comum é, deixa eu terminar aqui. A reforma agrária no senso comum claro, parte de um pressuposto. Você tem que acabar com o latifúndio. O que é latifúndio? Que é uma palavra que vem do latim em homenagem ao Guimarães Rosa. Grande propriedade. latifúndio fazenda. Toda grande propriedade ela é antissocial para esse modelo que nós defendemos. Porque a grande propriedade ela não dá emprego, ela aplica mecanização, ela aplica veneno e ela é monocultora. Então, a reforma agrária tem que começar combatendo o latifúndio e distribuindo essas terras para os agricultores. Evidentemente, como o Brasil é muito grande, nós já fizemos esse debate em dezenas de espaços, inclusive no Senado. E nós estabelecemos até uma proposta de acordo com a fazendeirada. Olha, até 1.500 hectares não tem problema, fica aí explorando a tua terra. Agora, acima de 1.500 hectares, como estava no Estatuto da Terra, que foi idealizado pelo José Gomes da Silva e promulgado pelo Marechal Castelo Branco, acima de 1.000 hectares, acima de 1.500 hectares, todos os latifúndios deveriam ser desapropriados para você, então, corrigir essa distorção que há na estrutura fundiária brasileira. Como é que você admite o Blairo Maggi tem 240 mil hectares? Você acha, honestamente, vamos conversar aqui, você que está me ouvindo, que ele comprou essas terras com o suor do trabalho dele? Com o lucro das empresas dele? Não, é óbvio que ele acumulou essas terras, pode até ter sido legal, não estou questionando a legalidade, mas é óbvio que não foi de uma forma socialmente justa. Então, como é que um sujeito pode ter 240 mil hectares no Brasil? É evidente que isso aí é uma distorção que algum dia vai criar uma contradição muito grande. Ou outro exemplo que é mais patético. O senhor Dantas, dono do banco de investimento Opportunity, que gere dinheiros americanos captados nos Estados Unidos. Ele comprou 660 mil hectares no sul do Pará. Comprou 66 fazendas, ou seja, ele mesmo desapropriou latifundiários, aquela oligarquia tradicional paraense, vendeu para um banco. E agora ele está lá. É dono, o banco Opportunity é dono de 660 mil hectares. É óbvio que isso é especulação. Nenhum banco ganha dinheiro vendendo boi a cada cinco anos. Há especulação, inclusive nesse caso, é de que o Dantas só comprou aquelas fazendas porque ele tinha informações privilegiadas que lá também é a área de mineração. Mas, tirando a mineração de lado, o que pode justificar no Brasil que um sujeito, no caso, um banqueiro, tenha 660 mil hectares? Bom, no início dessa conversa sobre a agricultura, você destacou a ação do Estado, a ação do governo, no caso, a ação do governo Lula, exatamente em defesa da agricultura. dando incentivo ao agricultor, comprando a produção dos pequenos agricultores. O MST e você participam do Comitê Nacional Lula Livre. Por quê? Bem, por várias razões. Primeiro, porque as últimas eleições foram uma fraude. Não que eles tenham roubado votos, manipulado lá no computador, como inclusive tem alguns amigos que acreditam até nisso. Mas eu não sou tão paranoico. Mas por que houve uma fraude na eleição? Porque o Bolsonaro, para se eleger, teve que, junto com a República de Curitiba, primeiro, tirar o Lula da jogada. Né? Primeiro, prenderam ele. Bom, a legislação brasileira permite que um preso dispute eleições. Aliás, nas últimas eleições, 108 presos disputaram eleições. E alguns deles ganharam. Aí, o Lula foi lá e registrou dia 15. Nós fomos em 15 mil, 50 mil, a registrar a candidatura. A dona Rosa Weber, não sei aconselhada por ninguém, rasgou a Constituição e não aceitou a candidatura do Lula. Que ele tinha direito pela Constituição, mesmo estando preso, porque não havia transitado e julgado o processo do Lula. Segunda coisa, não deixaram ele se concorrer a presidente, que ele ganharia as eleições. E terceiro, proibiram entrevistas? Qualquer bandidinho, McTruth aí, meia tigela, dá entrevista no Fantástico, na Globo. Por que que proibiram o Lula de falar? Porque o Lula é o principal líder popular e falaria às massas as verdades dessa manipulação. Então, tiraram o Lula de cena, ele é um sequestrado político, nem é preso. E o que que pediram em troca? Você não pode representar mais o povo brasileiro. Bom, segunda manipulação que eles fizeram pra virar uma fraude é que o Bolsonaro, todo mundo sabe, com o apoio do Benham e do esquema que elegeu o Trump e mais com o apoio do Serviço de Inteligência de Israel, montaram computadores poderosos, robôs, que operaram durante a campanha e chegavam a mandar 100 milhões de mensagens pelo WhatsApp em meia hora. Bom, com isso, afetou uma população pentecostal, uma população despolitizada, lembrem-se, 25% dos votos do Bolsonaro votariam no Lula. E por que esse pobre votou agora no Bolsonaro? Porque ele foi influenciado pelo WhatsApp. Eu, inclusive, tinha a paciência de comparar o número de telefones que tem o WhatsApp no Brasil por Estado com a votação do Haddad. E é impressionante. As regiões do Brasil onde tem menos WhatsApp é justamente o Nordeste. É o Maranhão, é o Piauí, é a Paraíba, é o Rio Grande do Norte. À medida que vem para o Sudeste, praticamente o número de eleitores é igual ao número de WhatsApp. E, portanto, a influência dos robôs foi muito maior no Sul e no Sudeste do que no Nordeste. Ainda que no Nordeste, também nas capitais, houve esse fenômeno do WhatsApp. Por exemplo, nós perdemos eleição em Recife no primeiro turno. Como é que explica isso? Os robôs todos os dias inventando aquelas mentiras fantasiosas, estúpidas, escandalosas, não é? Bom, isso gerou Bolsonaro, que é um presidente despreparado, mas mais do que ser despreparado, ele foi eleito por uma fraude porque ele não tem uma compartilha, uma compartilha social. Ele não tem base social real da maioria da população brasileira. Ele não tem base social real. Ele não tem base social real. Tanto é que o governo dele está composto por três blocos. O primeiro bloco dos militares. Me diz, qual é a base dos militares no Brasil? Seus familiares. Um milhão de pessoas? Tudo bem. Mas são 130 coronéis e generais que estão lá no governo. Depois, o segundo bloco do governo é o Chicago Boys. A turma do Guedes, dos banqueiros. Qual é a base social dos banqueiros? Os bancos. Itaú, Santander e Itaú. Mas não população. E a terceiro bloco é o PT Costais, que são os zeladores dos valores conservadores, etc. Que tem lá os três ministros. A Dalmares, o doido do Araújo e o doido do ministro da Educação. Qual é a base social deles? Aí existe uma base social. 20% da população é evangélica no Brasil. Porém, eles são pobres. E isso já está se revelando as contradições deles, por exemplo, na votação da Previdência. Por que o PSL, que tem base evangélica, está dizendo que não concorda com todos os itens da Previdência? Porque eles estão ouvindo lá os pobres na igreja dizer eu vou ter que contribuir 40 anos? Eu agora vou me aposentar só com 65 anos? O pobre evangélico também se aposenta. Então são as contradições deles. Mas o que eu quero demonstrar é que mesmo somado esses três blocos que tem contradições entre eles, que não tem uma unidade política, por isso que vira e mexe eles brigam entre eles, porque eles não têm um projeto de nação, é que não há uma sustentação na sociedade brasileira que sustente um governo assim. Não? E é isso que vai gerar as contradições que inviabilizam esse governo. Então, lutar pela liberdade do Lula é lutar para você recompor a democracia no Brasil. E precisamos mostrar para a população brasileira que o Lula só está preso porque eles precisam calá-lo, porque ele pode ser o líder da população brasileira, da maioria do povo brasileiro, para fazer um grande mutirão nacional e nós nos contrapormos a esse governo. Nos contrapormos no sentido, não precisa derrubar o Bolsonaro, mas um grande movimento de massa que defende os direitos já conquistados nesses cem anos de repúblicas. Então, o movimento de massa agora é para defender os direitos da Previdência, os direitos trabalhistas, o direito do emprego e fazer um grande debate na sociedade de que essas loucurinhas do atual governo não têm viabilidade e devem ser combatidas. Bom, por essa mesma razão a reforma agréia está bloqueada. não só porque botaram um general do presidente do INCRA e um coronel do Serviço de Inteligência na ouvidoria. Ou seja, quem deveria cuidar dos conflitos é o especialista em inteligência, ou seja, que vai cuidar dos fazendeiros. Bom, a reforma agréia está bloqueada, porque não tem projeto de desenvolvimento nacional e porque não tem interesse em resolver os problemas do povo. Daí porque o MST considera que para desbloquear a reforma agrária é fundamental que nós tenhamos um outro projeto e um outro debate na sociedade. E enquanto o Lula estiver preso vai ser muito difícil nós fazer esse debate na sociedade e nós recuperar esses espaços de liberdade de expressão e de democracia. porque, inclusive, na luta ideológica que temos com a direita, eles vivem dizendo para a nossa base o líder de vocês está preso porque é ladrão. Então, nós temos que nos livrar dessa mentira de que o Lula é ladrão para provar para a população e para a ampla maioria da sociedade brasileira que ao contrário o Lula é um líder popular e o seu único compromisso é com as mudanças a favor do povo. O Lula seria capaz de aglutinar a oposição no segundo turno ou mesmo na eleição foi difícil se falou muito em frente contra o autoritarismo o fascismo que representa o Bolsonaro mas, de forma concreta não se conseguiu fazer uma frente. Você acha que o Lula será capaz de aglutinar os partidos que parecem um pouco como barata tonto dentro da oposição que estão um pouco perdidos nessa história? Como é que você vê essa capacidade do Lula de... Primeiro uma observação a unidade popular não será construída através dos partidos porque os partidos como é próprio eles são uma corporação institucional que sempre se movimenta em torno dos seus interesses próprios. Então, eu não critico porque tal partido fez aliança com fulano ou eu não critico porque tal partido exigiu tal comissão lá na Câmara. É da natureza do partido. O partido vai lutar primeiro para os seus interesses corporativos. É assim que funcionam os partidos. Então, do que depende uma grande frente ampla popular? Depende do povo. Se o povo não se juntar num grande movimento de massas unitário como foi as diretas já, por exemplo, ou como foram outras campanhas unitárias no passado o petróleo é nosso. Então, a unidade popular não vai ser construída ainda que nós possamos fazer atos unitários, debates, etc. Mas a unidade popular, como diz o nome, só se constrói com a amplia maioria do povo. Então, nesse caso, o Lula tem um papel fundamental de unir o povo, porque ele é o único que tem uma ampla maioria de base popular. Nenhum outro líder, nem no PT, e note o que está acontecendo no PT, o afastamento do Lula gera também disputas internas no partido, oportunismos de todo tipo. Então, o Lula solto, ele recomporia, inclusive, a unidade dentro do PT. e entre os partidos de esquerda. Eu estava pensando que nesses momentos que você citou, diretas, mesmo a campanha do petróleo, houve personalidades importantes, governadores, mesmo empresários, no caso das diretas, no caso da campanha do petróleo, próprios militares, lideranças militares, foram fundamentais para criar a campanha do petróleo e nosso. Então, a coisa não está um pouco diluída demais? Sim, está diluída, mas, pegando esse nosso exemplo histórico, no passado, nós tínhamos militares com projeção popular. Vários deles foram candidatos a presidente e nacionalistas. Então, não era só porque o cara era general, era porque o cara também tinha um carisma popular e era um líder popular. Da mesma forma, governadores, nós tivemos o nosso grande líder, Leonel Brizola. Sempre serei grato porque, graças a ele, pude estudar com as brisoletas lá no interior de Lagoa Vermelha. Mas o Brizola, mais do que governador, e por ser jovem também na época, foi um líder popular. Ele levantou os gaúchos na campanha da legalidade, ele levantou depois os cariocas na defesa dos 64. Bom, hoje, não quero fazer nenhuma crítica, mas os nossos governadores eleitos pela esquerda não são líderes populares nacionais. Um pouquinho, e até faço em forma de homenagem sem crítica aos demais, o nosso companheiro Flávio Dino tem se apresentado com uma pauta nacional. Mas os outros, por sua própria natureza, e as características deles, eles estão gerindo estados falidos. Então, os coitados estão lá pagando conta nos seus governos estaduais. Amanhã, eu vou ter uma audiência com a nossa querida Fátima Bezerra. E eu vou lá provocá-la. Fátima, tu é a única governadora do Brasil. Tu tem que se transformar em uma líder nacional. Você tem que botar a pauta nacional na tua agenda. e viajar o Brasil e propor coisas. Porque só pagando dívidas do estado do Rio Grande do Norte, você não vai fazer mudança nenhuma. Então, nos falta essa dependência que nós temos. Nós podemos até fazer uma autocrítica. Bom, mas em 20 anos de democracia, só produzimos o Lula. Infelizmente, é assim. porque quem produz os líderes não é partidos ou não é vontades populares. O que produz o líder é o movimento de massa. Como nos últimos 20 anos nós tivemos um refluxo do movimento de massa? Porque a própria esquerda se confiou nos espaços institucionais. Não, o governo vai fazer por vocês. O governo é nosso. e nós esquecemos que a força do povo vem da mobilização popular. Então, a esquerda deixou de estimular mobilização popular. Bom, o caso do Boulos é a prova. O Boulos é um líder do movimento do sem teto aqui de São Paulo. Não é tanto, também digo isso como um analista, não como uma crítica. Não um líder nacional. Por quê? Porque ele é fruto do movimento de massa de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas ele produziu isso. Para nós termos novos líderes de massa a nível nacional é preciso ter um reacenso do movimento de massa a nível nacional. É o movimento de massa que vai gerar líderes e não os líderes que vão se autodenominar, autoproclamar líderes do povo. Quem escolhe é o povo. E você está enxergando esse novo ascenso do movimento de massas ou ainda estamos comprimidos? Ainda estamos no refluxo. Pode ser que esses ataques da Previdência... Tem uma crise econômica monumental. Pode ser que a crise econômica... Os analistas a nível internacional dizem que virá ainda um aprofundamento da crise econômica mundial com a recessão. Pode ser que esses fatos levem à eclosão de uma rebeldia no Brasil. A luta pela própria sobrevivência. Mas isso tudo são hipóteses. Depende também da nossa capacidade de ajudar a organizar o povo. Porque a própria mudança no modelo capitalista de produção acabou esvaziando as fábricas, reduzindo o poder dos sindicatos. A organização popular enfrenta desafios novos. Sem dúvida nenhuma. Você tem toda razão. a forma como nós fazíamos o reacenso de massa no século XX era baseado no operariado industrial, no sindicato e no partido. Porque também era o capitalismo industrial o hegemônico, o inimigo principal. Agora o capitalismo é o capital financeiro. Então, a esquerda terá que ser mais criativa em desenvolver novas formas de organização de massa. Seria mais um local de trabalho? Não sei. Não sei. Não sei que descobrir novas formas. Pode ser até por manifestações culturais. Olha o que foi o carnaval no Brasil. Olha o que foi o Festival Lula Livre praticamente autogerido pelos artistas quando lá em agosto fizeram aquele puta festival no Rio de Janeiro. Bom, mas foram lá 70 mil pessoas. Olha a nossa feira de reforma agrária aqui. Três dias passam 150 mil pessoas. Bom, então nós temos que ser criativos, buscar novas formas o fato que só a greve operária já não aglutina mais as massas. Bom, os servidores públicos da Prefeitura de São Paulo fizeram uma greve histórica, dois, três meses parados, a população não se deu conta e ninguém foi solidário com eles. Então, a greve por si só, ainda que seja importante na luta pelo salário e pelos direitos, ela não tem se revelado uma forma de você fazer o reacenso do movimento de massa. Então, esse é o debate. A esquerda precisa sentar, ter humildade e ser mais criativo e ver outras formas pela cultura, por outras manifestações de massa que possam peitar o governo, peitar o capitalismo. Olha, olha, eu vou pegar agora uma ilustração que está me chamando atenção. ao caso da França. Aqui no Brasil, inclusive, setores de esquerda desdenharam os jalecos amarelos lá. Bom, na Assembleia Internacional lá de Caracas, eu encontrei com alguns deles e eu fiquei impressionado com a descrição. Esse movimento é de esquerda ou de direita? Esse movimento não é de esquerda nem de direita, é de trabalhadores terceirizados que não estão no partido, não estão no sindicato. Aí o que os caras se combinavam? Vamos todo sábado parar alguma estrada com uma forma de peitar o capitalismo. Então, eu diria, se é de esquerda ou de direita, eles não têm ideologia porque eles não conseguem ter uma organicidade ainda. Mas eles acertaram no método. Vamos parar as estradas e as ruas. E aí, compraram aquele jaleco amarelo para se proteger porque como eles iam bloquear estradas, não é? com um mecanismo de segurança. E eles me disseram, irmão, vocês compram aonde? Eles disseram, não, não precisa comprar. Porque, assim como aqui no Brasil é obrigatório você ter extintor no carro, lá na França é obrigatório ter um jaleco amarelo porque quando fura o pneu tem que botar o jaleco. Esses dias eu estava observando o que tem na aviação, até piloto quando olha lá a turbina ele tem que botar um jaleco quando desce a escada lá do avião. então todos eles tem um jaleco daqueles no alto. Eles tiram o jaleco e vão. Mas eu achei uma forma criativa de trabalhadores terceirizados que estão puto da cara com a perda dos direitos e se combinaram todo sábado na tua cidade. E aqui repercute aquilo que aparece em Paris por que bloco? Mas eles disseram que param mais de 300 cidades e param ou transporte de mercadoria. Não é só o Altinho lá. Eles vão em esquinas ou em cruzilhadas de estradas onde passam os caminhões com as mercadorias e tem dado muito prejuízo. E é isso que tem afetado o governo francês. E eu li ontem, segunda-feira no Valor. se você puder que está me ouvindo vai lá. Entra lá na página do Valor. O presidente Macron dizendo o capitalismo só gera desigualdade. O capitalismo não resolve mais os problemas da população. Olha o Macron para você que mora aqui em São Paulo. O Macron é o alquime dos capitalistas. Não é a Le Pen que é o nosso Bolsonaro piorado. O Macron é o alquime. Então se imagina que o alquime ir para a televisão e dizer pessoal capitalismo não dá mais. Seria patético. Não é para você isso que ele fez. Então eu acho que nós deveríamos acompanhar a esquerda com um olhar mais apurado do que está acontecendo na França como uma reação das massas e que está se ampliando. Eles tentaram reprimir e não deu certo. Então eu estou usando isso apenas como um exemplo que nós temos que buscar outras formas criativas para nós peitar os governos de direita e peitar o capitalismo. Você falou há pouco citou aqui a Venezuela Ampassan a Venezuela está no centro de uma disputa importantíssima no mundo hoje você tem acompanhado e na Venezuela a população parece bem mobilizada queria que você falasse teve na Venezuela recentemente você falasse da situação da Venezuela e enfim nos contasse o que está acontecendo lá antes de você responder deixa eu conversar um pouco aqui com o pessoal que está nos assistindo a gente está em uma pequena assembleia aqui ao mesmo tempo incentivar você a levar mais longe essa conversa nós vamos entrar em mais um momento bem importante aqui do debate das informações que o João Pedro está passando aqui para a gente então compartilhe divulgue com seus amigos essa entrevista antes de entrar na Venezuela eu também vou fazer um ganchinho para encerrar aquela pauta anterior que nós ficamos trocando muitas ideias que é do Lula bem nós fizemos a plenária do Lula sábado passado foi impressionante nós estávamos operando 500 pessoas teve 1.200 1.200 registradinha porque vocês que estavam lá viram toda hora vinha gente saia e tal 1.200 foi com crachá que pagou almoço e lá na plenária nós tiramos um calendário de luta atenção você que está em casa de 7 a 9 de abril você tem que se organizar aí o comitê vão no fórum da cidade vão lá protestar contra o Moro se alguém tem alguma dúvida que o Moro trabalha para os americanos agora ele deixou passou atestado foi na CIA e no FBI prestar conta para os seus verdadeiros patrões nós temos que protestar contra o Moro o Moro não tem moral e protestar contra o judiciário ora a juíza que deu a segunda sentença cumpriu na primeira sentença do Moro ela não tem nem capacidade intelectual de produzir uma nova sentença então 7 a 9 de abril nós temos que fazer protestos nos fóruns onde te dê a vontade por quê? porque dia 10 de abril vai haver um julgamento histórico no STF não é do caso Lula nós podemos beneficiá-lo que a Constituição brasileira diz o seguinte se você não for preso em fragrante mas tiver que responder um processo como réu você tem o direito a responder em liberdade até que a sua condenação passe pela última instância do poder judiciário o Lula está na segunda instância que foi o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre porém falta o STJ e falta o STF portanto ele precisa ser julgado ainda por duas instâncias e o STF vai julgar dia 10 de abril se esse item na Constituição continua em vigor ou não bem como vocês sabem lá no STF tem vários pão-mandados do capital infelizmente indicados pelo Lula e pela Dilma mas na última julgamento do STF que julgou se é a justiça eleitoral ou não a que julga esse tipo de processos por 6 a 5 o STF defendeu a Constituição que diz que todos os crimes eleitorais caixa 2 corrupção não sei o que tem que ser julgados pela justiça eleitoral e não pela República de Curitiba então isso já é um sinal que é possível que no dia 10 o STF reconheça os erros da República de Curitiba defenda a Constituição e com isso o Lula seria liberto então 7 a 9 de abril nós temos que fazer mobilizações há uma jornada mundial porque vários comitês que estão instalados em capitais de outros países também vão se mobilizar nesses dias nas embaixadas do Brasil em todo o mundo então peço que cada um de vocês e também quarta-feira amanhã pelo Comitê Lula Livre Nacional nós vamos iniciar uma série de divulgação de vídeos e um boletim semanal da campanha onde inclusive tem reservado um espaço para uma carta do Lula toda semana o Lula escreverá uma carta à população brasileira que é uma forma de nós tentar romper o que é patético porque o ministro Lewandowski deu uma liminar para que os jornalistas entrevistassem o Lula e o presidente do STF chamou para si não sei porquê o direito de caçar a liminar se ele tivesse um pouquinho viu seu Toffoli se você tivesse um pouquinho de vergonha na cara você colocava esse tema da entrevista do Lula em plenário e não porque que só você caça a liminar então eu espero que também o direito do Lula da entrevista para jornalistas para que o Lula possa voltar a falar foi uma decisão não foi uma decisão previsória foi uma decisão uma decisão uma vergonha então só o plenário poderia caçar aquela decisão do Lewandowski mas o Toffoli utilizando-se aí das férias caçou bom então eu espero que a campanha Lula livre agora até 10 de abril ganhe um fôlego e essas decisões do STF coloque o nosso companheiro de novo em contato com as massas que vai nos ajudar muito e quem estiver próximo a Curitiba nós vamos fazer uma grande concentração lá em Curitiba dia 7 que é um domingo de manhã vamos fazer um ato político e na parte da tarde já estou convidando todos vocês vamos fazer um ato interreligioso porque há vários líderes religiosos não só católicos evangélicos as religiões de matriz africana vamos nos concentrar lá em Curitiba já confirmaram mais de 20 religiões para fazer um grande ato interreligioso em defesa da liberdade do Lula bom agora vamos para a Venezuela eu tenho ido a Venezuela pelo menos uma vez por ano por vários motivos lá nós temos uma brigada de militantes do MST que atuamos com camponeses venezuelanos em duas áreas produção de sementes porque eles não produzem sementes e cursos de formação em agricultura então nós temos lá sempre oito dez companheiros que ficam lá dois anos e nós vamos fazendo de forma rotativa e também temos vendido regularmente arroz e leite em pó para a Venezuela ajudando a romper esse bloqueio que eles estão sofrendo na compra de alimentos então eu tenho ido com certa regularidade para a Venezuela das vezes que eu fui essa última inclusive que se realizou a Assembleia de Solidariedade foi a que eu encontrei o país mais tranquilo a população mais tranquila porque outras vezes ou havia guarimbas ou havia o que é guarimba explica o que é guarimba guarimba foi um método que a direita utilizou para trancar as principais avenidas de Venezuela queimando queimando pneus botando fogos ou esticando os fios invisíveis que derrubavam os motoqueiros e causaram em três meses de guarimbas que eles organizaram causaram mais de 200 mortos entre inclusive policiais e a população comum bom esse era um guarimbeiro era um guarimbeiro tem fotos inclusive dele em guarimbas em que ele ficava mostrando a bunda para a televisão que é patético bom esse é o líder que a direita agora construiu que felizmente nem a oposição mais séria da Venezuela reconhece como líder mas o que eu quero explicar para os nossos ouvintes e telespectadores o que está em jogo na Venezuela é com quem vai ficar renda petroleira a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo ocidental a Venezuela está a um dia de barco de Miami ou seja eles carregam o barco de noite de petróleo e no outro dia está nos Estados Unidos então os Estados Unidos é a principal fonte que eles podem ter ainda de acesso ao petróleo bom quando o Chávez ganhou as eleições e estabeleceu esse novo processo que eles chamam de bolivariano qual foi a grande mudança que foi feita que o petróleo em vez de servir aos interesses das petrolíferas americanas passou a ser utilizado pelo governo bolivariano para resolver os problemas de saúde educação e moradia e infraestrutura então o Chávez usou o dinheiro do petróleo para construir 2 milhões e 500 mil casas imagina numa população de 30 milhões 2 milhões e 500 mil famílias ou seja 10 milhões 1 terço da população já recebeu casa de forma gratuita do governo e casas boas não 40 metros quadrados como o nosso programa Minha Casa Minha Dilma o governo ampliou todas as redes de transporte público o governo garante educação e saúde gratuita para todo mundo isso com a renda petroleira que antes era apropriada bom durante esses 20 anos os Estados Unidos utilizou todas as táticas possíveis que eles aplicaram em outros países para derrubar os governos então aplicou a tática do golpe de estado que eles tinham aplicado contra o Toríquas foi o que aconteceu com o Chávez em 2002 não deu certo o povo foi lá em 3 dias cercou o palácio e botou ele de novo pesa até hoje dúvidas se a doença do Chávez não foi inoculada porque os antibióticos normais e os tratamentos normais para o câncer não deram resultado e ele veio a falecer então a própria morte do Chávez pode ter sido um assassinato planejado com formas que só a CIA tem segundo aplicar o bloqueio que derrubaram o Allende uma semana desaparece a pasta de dente outra semana desaparece o papel higiênico e o povo resiste a tática da Guarimba foi desenvolvida pela CIA na Ucrânia para derrotar o governo de lá lá na Venezuela não deu certo bom tentaram invasão militar que é o que fizeram na Líbia e na Síria não deu certo por quê? porque perderam a votação na Ué de 34 países que participam da Ué os Estados Unidos só fazem 16 votos contra 18 então a imprensa burguesa brasileira vive manipulando dizer 16 países da Ué foram contra Maduro sim e os 18 que foram a favor então é 18 a 14 a 16 por que eles escondem isso? no Conselho de Segurança os Estados Unidos quis a invasão mas a maioria do Conselho de Segurança foi contra então os Estados Unidos perdeu todas as votações no cenário internacional e perdeu inclusive com a Colômbia e com o Brasil que os militares colombianos e brasileiros não quiseram patrocinar a invasão militar na Venezuela então eles perderam aí também então agora qual é a última tática deles? pediram para o Guaidó voltar achando que o Maduro ia prendê-lo e criar uma comissão internacional o governo não prendeu embora tenha mandato do Poder Judiciário que não tem nada a ver com o Executivo de prisão por conta das estripulias deles como é que o sujeito se autodeclara presidente? né? bom então agora eles achavam que o Guaidó ia se transformar num fenômeno de massa o governo nem deu bola ele foi pra casa lá sozinho não aconteceu nada então eles estão aplicando agora a última caixa de maldades que é o sabotagem nos computadores da hidrelétrica e do metrô ou seja os ataques cibernéticos que só a CIA e o Mossad sabem fazer ou seja como é que você imagina que alguém entra no computador da Itaipu desregula o computador São Paulo fica no escuro isso isso é culpa do governo ou de quem sabotou Itaipu óbvio que foi de quem sabotou Itaipu pois bem é isso que está acontecendo na Venezuela assim entrou nos computadores da hidrelétrica de Guri desregulou a transmissão de energia e a culpa do governo olha a culpa da sabotagem então felizmente o governo também eu acho com a com o apoio de especialistas da Rússia e da China conseguiu reverter os computadores da hidrelétrica mas levou três dias para a luz voltar ao normal em todo o país então agora nós estamos nessa situação provavelmente enquanto nós estamos falando aqui o Trump vai confidenciar para o Bolsonaro alguma nova tática para tentar bloquear a Venezuela não importa as táticas que eles usam o certo é que o governo Maduro é legítimo eu fico estupidamente estarecido por exemplo com a folha de São Paulo bota o ditador Maduro é troca de que ditador o cara ganhou uma eleição legítima que foi acompanhada inclusive pela fundação Miguel Carter por que ela não chama o ditador Bolsonaro ou o ditador do Paraguai ou o ditador da Argentina se as condições de eleição foram as mesmas então há uma manipulação permanente que afeta inclusive a esquerda alguns setores aqui do Brasil ficam na dúvida João Pedro você tem certeza que o Maduro não é ditador então vai lá você ver pergunta para Laura Caprioli que esteve lá como jornalista durante uma semana que é uma jornalista reconhecida dos jornalistas livres convido vocês dois vão lá na Venezuela a ver com os próprios olhos o que acontece lá como é que você pode chamar de ditadura um país que a maioria das televisões são de oposição que a oposição marca a comíncia a hora que ela quiser que os jornais são todos de oposição não isso é ditadura isso é uma uma democracia plena como nós estamos acostumados a ver então espero que tenha conseguido explicar o que está em jogo na Venezuela não é se o Maduro fica ou não o que está em jogo na Venezuela com quem que fica o petróleo com as empresas petroleiras americanas ou com o povo da Venezuela e eu defendo que seja com o povo de Venezuela e o povo da Venezuela escolheu o Maduro para ser o seu presidente você acha que a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana está afastada eu acho que está afastada e um fator importante nessa conjuntura é o apoio que o Maduro tem nas próprias forças armadas e os Estados Unidos justamente investem em tentar dividir as forças armadas como é que está esse aspecto primeiro a invasão militar está afastada porque os americanos tem sangue qual é a família americana que vai aceitar um soldado e lutar na Venezuela porque eles sabem como disse o Maduro se entrarem na Venezuela será outro vietnam não é um passeio ou não é simplesmente bombardear como fizeram na Síria vai ter reações não é? por isso que o Mourão teve juízo quando foi na reunião no dia 25 lá em Bogotá e disse não, não vai ter invasão na verdade a invasão foi derrotada pelas massas dia 23 de fevereiro na fronteira da Colômbia porque qual era o plano? o Guaidó mentiu para os americanos que haveria 300 mil direitistas para entrar pela fronteira colombiana e uma das dos municípios da fronteira é de direito ao prefeito ele chegou a fazer reforma na prefeitura porque eles iam instalar o governo do Guaidó na prefeitura na fronteira e seria então a cabeça de ponte de praia como dizem na linguagem militar e daí teria o governo instalado e tal, tal o que que aconteceu? do lado colombiano não tinha 300 mil tinha só os garimpeiros pagos a 100 dólares por dia como eles reconheceram na CNN e do outro lado o governo botou aqueles containers para proteger de qualquer invasão por caminhão havia 5 mil soldados da tropa de choque só das forças armadas e atrás dos 5 mil soldados que a televisão não mostrou só a Telesur havia uma manifestação de 500 mil venezuelanos em defesa da sua pátria isso barrou a invasão militar como eles foram perderam eles tiveram que botar fogo eles mesmos como agora a CNN reconheceu até a CNN e o New York Times porque os dois os dois caminhões estavam carregados de miguelitos de armas de explosivos então isso era o que queimar para ficar claro que lá não tinha alimentos tinha armamento embora rudimentar para abastecer as guarimbas que eles iam construir a partir da invasão da fronteira da Colômbia e no lado brasileiro foi piada porque nem sequer havia guarimbeiros na fronteira da Ruaima então a invasão militar eu acho que está afastada por conta disso mesmo no caso brasileiro Bolsonaro pode ir lá e dar uma declaração ideológica o Brasil vai ajudar sim e você vai convencer o soldadinho brasileiro a entrar na Venezuela a troca de que a guerra tu ganha por uma causa sem causa ninguém ganha guerra e as forças armadas e o povo venezuelano tem uma causa defender a sua pátria defender o seu petróleo então seria uma guerra interminável cuja maioria do povo está do lado do Maduro por último vamos supor que eles consigam convencer a maioria do povo das forças armadas venezuelanas e se rebelem contra o Maduro é uma fórmula exúrgula então tu tira o Maduro e sobe o general não é eles que estão dizendo que é uma ditadura não então mesmo que eles dividissem as forças armadas venezuelanas que eu duvido porque até agora as deserções foram tudo de baixo rango como eles dizem nós então entraríamos num governo militar um governo militar pró-americano isso não e quem é que vai resolver os problemas do povo eu numa das visitas que fiz lá subi numa favela junto com uma delegação de delegados estrangeiros na favela do Autos de Lídice é o nome da favela um dos morros lá de Caracas moram 1.600 famílias na favela me chamou atenção tudo limpo não havia homens sentados nas portas das casas como tu vê nas favelas dos morros do Rio de Janeiro não via arma nenhuma e eu vi as mulheres mobilizadas e as mulheres perguntadas pela Laura que estava junto conosco responderam diante de uma ocupação militar bom eles podem entrar aqui na nossa favela mas não vão sair porque nós vamos ganhar deles com água quente imagina uma favela morro acima ou seja qual é o soldadozinho estrangeiro que se atreve a agredir um povo que está organizado e que vai jogar água quente neles água fervendo então não estou fazendo propaganda eu estou comentando como um militante e que evidentemente apoia o povo venezuelano eu tenho certeza absoluta que essa crise vai ser superada pode demorar ainda alguns meses mas o trunf está cada vez mais desmoralizado e essa única agressão que ele está tentando por causa do petróleo e porque ele precisa de uma causa externa porque tudo leva a indicar que como já apareceu na eleição para a câmara dos deputados ele vai perder as eleições e ganhando mesmo que os democratas não sejam na flor que se cheira mas eu acredito que a derrota do trunf abre uma nova situação na geopolítica internacional e daí a Venezuela vai deixar sofrer esse acosto por parte do governo dos Estados Unidos gente eu tenho que ir embora às 11h30 em últimas perguntas você falou nos Estados Unidos e lá por incrível que pareça voltou uma discussão há décadas que estava no subterrâneo que é a questão do socialismo que começou a ser uma palavra usada abertamente era uma palavra proibida nos Estados Unidos praticamente e muitos têm dito que com a radicalização do neoliberalismo no mundo essas ideias socialistas começam a ganhar adeptos e tal então eu queria te perguntar sobre essa questão mais geral você acha que essa perspectiva socialista é uma quimera é uma coisa assim para adiante isso aí como é que você vê essa questão do socialismo que está sendo uma palavra de ordem nos Estados Unidos hoje eu tenho participado de muitos fóruns internacionais inclusive naquele nosso encontro dos movimentos populares com o Papa Francisco em todos os fóruns internacionais em todas as avaliações intelectuais sérios independente da sua matiz ideológica se é cristão se é trotskista se é comunista se é socialista se é social-democrata como por exemplo aquele Jeffrey Sachs que é um social-democrata funcionário do Banco Mundial ou o keynesiano lá ganhador do Prêmio Nobel da Paz Joseph Stiglis nenhum intelectual sério do mundo hoje defende o capitalismo ou seja o capitalismo já é do passado o capitalismo não resolve mais o problema da humanidade no passado ele foi progressista depois da segunda guerra mundial as políticas social-democratas capitalistas resolviam problemas das massas e ganharam adesões hoje o capitalismo já está no seu final ninguém mais pode de sã consciência será todo mundo fala desse fim do capitalismo mas eu estou falando o capitalismo já não é solução ninguém pode defender o lucro como solução para os problemas da humanidade então o capitalismo já não é solução para a humanidade o que eu acho que ainda que se abrirá então um grande debate ideológico é o que nós vamos construir no seu lugar e é aí que voltam as ideias do socialismo não um socialismo utópico ou um socialismo estatal que há já uma autocrítica da esquerda mas eu acho que se abre agora um espaço e é por isso que essas ideias aparecem inclusive nos Estados Unidos ou na boca do Macron que é necessário nós discutir um novo modo de produção pós-capitalistas o rótulo que nós vamos dar para ele não estou preocupado agora pessoalmente eu até gosto da ideia do socialismo mas eu acho que é mais prudente nós utilizarmos os rótulos de uma sociedade igualitária de uma socialização dos meios de produção na garantia de que todo mundo possa ter trabalho todo mundo possa ter casa todo mundo possa ter renda todo mundo possa ter emprego todo mundo possa ter escola de saúde como direitos fundamentais da pessoa alimento saudável eu acho que é esse debate que tenderá a aumentar daqui para diante lá nos Estados Unidos pelo que nós temos os nossos parceiros de movimentos populares também eu acho que o debate vai ir por esse lado ainda que nas pesquisas de opinião eles tenham utilizado a ideia do socialismo mas quando você vai para o debate mesmo o socialismo lá que os neoliberais defendem não é o mesmo socialismo que nós que estamos na periferia do sistema eu acho que lá as ideias socialistas como aparecem na imprensa é muito mais no sentido de uma democracia plena do que numa socialização dos meios de produção de qualquer maneira eu acho que o inimigo principal de todos nós e é a porta para nós derrotarmos o capitalismo e entrarmos para um novo modo de produção é a derrota do sistema financeiro os nossos inimigos principais são os bancos e as corporações transnacionais e sobre esse sobre essa plataforma eu acho que nós conseguiremos uma ampla base social em todo o mundo como seriam as palavras de ordem hoje para a oposição no Brasil o que unifica a oposição hoje eu acho que as duas a pauta principal dos movimentos populares e da esquerda hoje na conjuntura atual é contra a reforma da previdência para preservar os direitos dos trabalhadores a luta pelo emprego e lula livre isso como pautas imediatas de hoje amanhã dessa semana e evidentemente como a pauta estratégica eu acho que a esquerda tem que voltar a colocar na mesa as ideias de igualdade social e a soberania nacional a soberania nacional entra também na pauta estratégica ou seja como um projeto de sociedade a esquerda tem que voltar a debater a soberania nacional os valores nacionais a defesa do nosso território dos bens da natureza a favor da população porque ninguém pode dizer que foi ele que fez a água que fez o petróleo então os bens da natureza tem que estar a serviço de toda a população essa é uma pauta permanente estratégica assim como a pauta da democracia participativa esse estado que está aí ele não pode ser nós não podemos só esperar eleições a cada dois anos nós temos que pensar um novo estado onde a população tenha direito de participar mas isso é uma pauta estratégica assim como a pauta da igualdade social e a pauta imediata é a previdência a defesa dos nossos direitos conquistados ao longo dos 100 anos e Lula livre no encontro desse fim de semana o senador Roberto Requião afirmou que a luta por Lula livre é a luta por Brasil livre assina embaixo companheiro Requião sempre muito bom o frasista ele é um bom advogado e um bom publicitário bem gente eu tenho que ir agradeço a atenção de todos vocês não sei se vocês não aguentaram essa minha hora e meia aqui mas antes de você ir embora a gente sempre convida o nosso entrevistado a dar a sua mensagem final a sua enfim a sua mensagem aos nossos internautas o pessoal que está nos acompanhando o pessoal que está compartilhando o pessoal que está eu acho que eu não vou falar os elogios eu acho que o Brasil está igual a seleção brasileira nós perdemos de 7 a 1 nas últimas eleições fomos roubados por um juiz inescrupuloso no caso o senhor Sérgio Moro que recebeu de prêmio o Ministério da Justiça mas felizmente a dialética e Deus existe e as contradições dessa apropriação indevida do poder e do aprofundamento da crise capitalista que não está resolvendo os problemas do povo brasileiro estão nos dando energias para nós darmos a volta por cima e nós voltarmos a derrotar esses usurpadores e esses capitalistas inescrupulosos eu sou otimista e eu tenho andado muito pelo Brasil inteiro o povo está indignado e eu espero que muito antes do que nós imaginávamos voltaremos a ter um reacenso do movimento de massas ao povo se mobilizando na rua e com essa energia do povo na rua nós vamos produzir novos líderes e novas batalhas venceremos para que o Brasil recupere o seu rumo e nós tenhamos então a construção de um verdadeiro projeto de libertação do povo brasileiro um grande abraço a todos muito obrigado Dom Pedro muito obrigado a você que nos acompanhou que nos acompanha lembrando que essa entrevista agora está aqui nas redes sociais ela fica disponível em vídeo para você assistir novamente e assistir com os amigos discutir no nosso canal youtube.com barra c barra eleonor e rodolfo lucena tutameia o tutameia escrito com letras maiúsculas e no nosso site tutameia.jor.br muito obrigada João Pedro e a gente vai acabar aqui finalizar com o nosso o nosso contrapoema clássico do Augusto de Campos o contrapoema que vou botar na telinha agora do Olívio 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 Obrigado.